Música Hello kawaii, sejam bem vindos a mais um episódio da minha série de The Sims 4 Desafio das Irmãs Imortais e, nossa, tá uma tristeza aqui, tá um jeito Eu tô tentando fazer com que todas elas fiquem bem, mas tá muito difícil Porém, a gente tem que continuar jogando, né? A gente tem que continuar jogando E vamos dar uma olhada geral no que que tá acontecendo aqui Kazumi, ela tá com sono, tá com fome, tá querendo ir no banheiro Isso já é ruim, mas ela veio dormir aqui primeiro Nossa, a casa dela é tão iluminada, branquinha, né? A diferença A Midori, ela tá bem A Midori, eu já coloquei ela pra alimentar a planta vaca, que ela tava com fome E como não tem ninguém aqui que vai ser devorado por ela por enquanto É melhor a gente deixar ela alimentada, tudo bonitinho, pra não acontecer nenhum desastre Que é a casa dela, tudo bonitinho Eu já fiz ela regar as plantas, só falta colher E a gente vai vendendo, ganhando um dinheirinho com isso A Yumi tá super triste, porque o Dom Lotário foi morto no episódio passado E ela tá precisando tomar um banho, então eu vou colocar ela pra tomar um banho Que ela precisa Eu acho que o Akira tá tomando banho Akira, sai da casa, pelo amor de Deus Akira Eu não queria matar ele não, mas ele só fica aqui o tempo inteiro Vai fazer o que? Ela tá quase pra ter o bebê já Tá quase, quase, ó Terceiro trimestre e onze horas Ela foi até dormir na banheira, tadinha O dó A Mizu, ela tá aqui, ó Tá indo no banheiro, tudo bonitinho Mas ela tá com sono A bebezinha Rita, ela tá dormindo Mas acho que daqui a pouco ela já vai acordar, ó E vai acordar precisando tomar banho Ou seja, a Mizu não vai conseguir dormir tão cedo Eu reparei que aqui a gente não tem uma banheira pra dar banho nas crianças Eu vou colocar uma banheira aqui Vamos ver se eu consigo, né? Porque a gente tem pouquinho de dinheiro Ahn, deixa eu ver Banheirinha Pode ser qualquer uma mais baratinha, né? A banheira do spa Olha que bonita essa banheira, caraca Onde a gente põe essa banheira aqui? A gente tem Isso aqui Isso, põe isso pra cá Põe isso aqui pra cá Virado pra cá Isso Não tão encostado na porta, né? Mas Dá certo Deixa eu pedir pra ela vir dar banho A Rita Em Rita, Rita, Rita Por enquanto a Rita, ela é um bebezinho Bonitinho A casa aqui tá trancada Pra ela não sair, pra não acontecer nenhum desastre Mas eu creio que eu vou fazer com que a Yumi Faça uma visita, né? Pra Rita Porque é necessário Ahn, olha que bonitinha Ela acordou toda sujinha Ô meu Deus Vamos levar ela lá pra tomar banho Vamos Por enquanto Por enquanto eu não vou mudar a aparência dela não Viu, gente? Só depois que ela crescer mais um pouquinho Aí eu vejo como é que ela vai ficar Tranquilos aí Vamos lá Vamos dar um banhozinho nela Pronto Coloca ela aí Pronto Ai, que fofura Ai, linda, linda, linda Deixa eu ver Yumi tá Tá aqui Tá cochilando no banho Acorda Eu vou pedir pra ela entrar de novo Tomar um banho de banheira Isso Acorda, moça Pra você tomar banho, né? Eu sei que você tá muito triste Mas precisa tomar banho, né? Se manter bem Aí Tá enchendo a barrinha já Depois eu mando ela ir Fazer xixi Midori Tá com fome Tava vindo comer o que aqui? Tava vindo pegar uma porção Meu santo Cristo Ela parou Deixa eu ver The bug The bugs on the table Ah, fala sério O que que tá acontecendo Com o meu decimus Que tá todo bugado Eu fui jogar os vampiros também E aí E pra cá E aí E aí E aí E aí Desbuga, minha filha Cancela Vai pra frente Pra trás Pra cima Pra baixo Não quer fazer nada Tá paradona Ah, fala sério Eu vou ter que entrar E sair no jogo de novo Pronto, gente Voltei aqui Eu creio que desbugou agora Não sei porque que tá acontecendo Isso com o meu decimus Esses dias Ah, fi Tinha parado de acontecer Não é por causa De conteúdo personalizado Porque eu lembro Que na época Do desafio dos sete bebês Acontecia isso direto Comigo E eu não tinha Conteudo personalizado É Vai saber o que que é mesmo Oh, meu Deus O que ela tá querendo fazer Falar com a bebezinha Onde que tá a bebê A bebê tá aqui Ela não pode sair Ela tá com fome Izu Dá comida pra essa criança Dá comida pra Rita Vamos escolher aqui Ervilhas Que aí ela não fica doida Querendo brincar Dá comidinha pra ela Pronto Aproveitar e fazer ela já comer também Porque a Mizu Ela tá com fome Pronto Deixa ela aí Seguro Bebê Põe lá Isso Põe aí Deixa ela aí comendo Vamos Cozinhar alguma coisa Vamos cozinhar Que tal Nossa Salsicha com feijão Não, né Juliana Salada verde Pão de morto Bate peixe De tofu Legal Peixe de tofu Tacos de tofu Fazer pra oito pessoas Que a gente já deixa na geladeira Pra todo mundo E vamos que vamos Vamos lá Ela tá precisando se divertir Tá faltando um radinho aqui, né Pra gente dar uma musiquinha Cadê radinho? Pelo menos um baratinho Aqui, ó 150 radinho Deixa aqui, ó Deixa eu ver Deixa aqui A gente liga ele E ela fica ouvindo musiquinha, né Pronto Agora sim Vamos ver se aumenta a diversão dela Com o radinho, né Acho que tá baixando Ai, ai Não tem problema, não Vamos lá Ah Ar Eu preciso ver o que ela tá precisando fazer aqui Ela tá precisando no banheiro Você tem banheiro na sua casa, moça Por que você tá correndo assim Pra ir no No banheiro lá da outra Ah, o Akira não vai embora daqui O Akira, ele Tá acostumado a ficar aqui nesse lote Nossa, tá todo mundo aqui Mas é pra isso mesmo Porque senão elas ficam sem se falar É muito ruim É muito, muito ruim Vamos lá Isso Use aí Deixa eu pedir pra ela conversar com a irmã Pra parar com essa tristeza Perguntar a data do parto do bebê Discutir interesses Isso Aí Consolar por morte Essa é uma boa, hein É uma boa Porque ela tá muito triste Tadinha A Yumi tá muito triste Eita, deu uma bugadinha ali Ah lá Pedir para sentir o bebê Isso Ela vai aumentando o social Compartilhar segredo Ahn Entusiasmar-se com vampiros Ah lá Ela consola Oh meu Deus do céu Que fofura Ei Ah, revelou o segredo Revelou o segredo Ai, ai Ah lá Agora ela vai sentir o bebezinho Ah, que fofura Nó Pronto Agora é só colocar ela aqui Pra pegar alguma coisinha Vamos abrir aqui Pra ver o que a gente tem Ah, abrir Vou pegar aqui Um noque de abóbora Vamos pegar uma porçãozinha Pra ela comer A Mizo já vai reabastecer aqui Ela já comeu Caraca Vamos colocar isso aqui dentro Pronto Nó Tem que reparar isso aqui E ela tá morrendo de sono Tadinha É que quem tem que fazer os reparos é ela E quem tem que limpar é ela também Ah, Fê Como que eu vou fazer tudo isso? Como? Como? Tá Vamos aqui reparar este Prontinho Yumi Faz uma coisinha assim pra nós Faz a coisinha aqui É Limpar comida estragada aqui E você moça Trate de desbugar e coma Isso Pode comer Aê Midori Vamos ver o que você tem pra fazer Midori Você tá com sono É Tá com sono E as plantinhas estão bem? Então tudo bem Aqui também tá Tá na medida do possível E você vai dormir aqui Aqui sua cama Isso Agora sim Todo mundo no seu devido lugar A Rita Ela tá brincalhona Então ela tá subindo Acho que ela vai brincar Eu vou pedir pra ela vir aqui Brincar aqui Brincar de boneca Porque a A Miso Ela tá muito ocupada Consertando essas coisas aqui Tadinha O que é isso? Oba-oba na moita? Não moça Você não pode namorar É uma pena né Mas Fazer o que? É regras do Desafio Atingimos o nível 2 Em mecânica Pronto Agora sim Eu creio que agora tá tudo bem Nenenzinha tá subindo Já pra Nossa Senhora Mas que demora Tadinha Olha aí o jeito que ela sobe Ai que fofura Meu Deus É muita fofura Vamos lá Ó tem comida estragada aqui Vamos ver se eu consigo Arrastar ela aqui pra pia Pra dar uma ajudada Pra Miso né Aqui Vai Juliana Você consegue Consegui Aqui também ó Pronto Aqui também Aqui não dá Droga Vou ter que levar lá pra lixeira Lixeira Tá lá fora Dá pra enxergar ela aqui ó Tá aqui no cantinho Não Ai Consegui Ainda bem Consegui Consegui Miso já foi dormir Deixa ela em paz um pouquinho Azul Miso já melhorou Ah já melhorou sim Já melhorou É que nem eu disse pra vocês No outro vídeo Não tá bugando o cabelo não É porque eu diminuí as configurações Do meu The Sims E demora um pouquinho Pra carregar as texturas Mas é assim mesmo Que acontece Assim mesmo Vamos lá Vender pro colecionador Vender para o colecionador Ai Ainda bem que eu consegui cuidar de todos Ainda bem Tá todo mundo Se sentindo bem Miso Você não foi dormir? Miso Pelo amor de Deus Vai dormir Dorme Dorme Isso Vai dormir Pelo amor de Deus Aê Neném Deixa ela em paz Vai brincar Empilhar Isso Aviso Tadinha É que tá mais Atolada de serviço Pra tudo que é lado Ela que tá pior A gente tem que ficar Muito de olho nela Tadinha Senão ela não consegue Comer Dormir Yumi tá muito triste ainda Tá precisando dormir também Eu vou desligar isso aqui Eita De novo ali Caraca Desliga Dormir Eu venho dormir Que você tá precisando Colega Vem Aquilo ali Depois a Miso tem que Arrumar Não Ah Ela não quer dormir Deixa ela ir assistir a TV Deixa ela fazer o que ela quiser Vamos ver o que ela vai querer Ela quer ir assistir Alguma coisa Ela quer Ela tá precisando tomar um banho também Mas não Ela só quer ir pra televisão Tá podre de sono também Mas quer assistir a televisão Só Aí ó Aí Pronto Tá assistindo o plantão médico É Meu santo Cristo Essa sim Meu Deus Assim mesmo Enquanto isso você tá bem né Deixa eu só Checar as barrinhas aqui Como é que elas estão Aí ó Agora ela consegue dormir Eu acho que é a música Que tá incomodando elas De dormir assim Vem cá Cancela aí um pouquinho Diversão já ficou verdinha né Vem aqui Toma uma ducha Vamos tomar uma ducha Aí Desce 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 Me perguntaram Por que que tinha tantos banheiros Na casa da Mizu É que ela vai cuidar das crianças E Conforme for Se tiver muitas crianças Elas precisam de Tomar banho Banheiro Precisa de tudo Então É necessário Aí Agora toma o banho Depois ela vai dormir Eu vou desligar a música Bebezinha tá bem? Eu preciso desligar Essa música aqui ó Pra ela poder dormir Em paz Isso Depois você pode vir dormir Deixa eu ver se a neném Tá bem Ela tá bem Deixa ela aí Empilhar Neném Fofinha Olha isso Deixa eu ver se ela já tá vindo aqui Ainda não Mas ela vai vir Uma hora ela vem Isso Agora sim Tá todo mundo bem E gente Já que a gente cuidou de todo mundo Tá todo mundo nos conformes Tá todo mundo bem Eu vou terminar o episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram Por favor Clique no gostei Adicione aos seus favoritos E não se esqueça de se inscrever no canal Pra não perder nada Beleza? Então é isso Até a próxima E fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON